Música Fala galera, firmeza, esse é o Brinco mais um vídeo pra vocês Galera, hoje eu tô aqui com mais um tutorial no Roblox Studio, beleza? Então, se você já tá gostando dessa série que eu tô trazendo no canal de tutorial no Roblox Studio Já peço pra vocês deixarem aquele like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação, tá certo? Então galera, hoje eu vou ensinar a vocês a como vocês colocarem dia e noite em seu mapa no Roblox Que agora é dia e daqui a pouco é noite, beleza? Então galera, é muito fácil de fazer, é bem easy, velho É muito... é mais fácil que pôr o chat na cabeça, lá, é bem mais fácil Então galera, eu vou tá deixando aqui, ó, esse script aqui, aqui na descrição, beleza? Ou agora eu vou dar uma dica Se você vai fazendo aquele jogo lá, que tem aqueles quadradinhos lá, o Best Template Você copia tudo E se você vai fazendo o mapa da grama, que é aquele que tem a grama verde e tal, que não, os caras é eu Você copiar daqui, ó, white, não sei das quantas Aqui, ó, copia Vem aqui, ó, com o botão direito E copiar, beleza? Copia aqui Pode fechar o script Agora vocês vem aqui, ó, em serve, script, serviço, beleza? Você clica com o botão direito, em section object, script Vem aqui, ó, isso aqui você pode apagar E vem aqui, ó, com o botão direito E clica em paste, beleza? Vai tá aqui, ó, o script Agora pra provar que vai dar certo Vamos entrar no jogo, beleza? Pera aí Aí, ó, entramos aqui no jogo E vamos aqui analisar o sol Olha lá Como ele tá se movendo bem devagarinho pra baixo E se eu for vir aqui, ó Envio E ativar Profit Você pode ver aqui que a hora tá indo de minuto em minuto Olha Aqui, ó Já é 3,5 3,32 3,34 3,35 E assim vai E se você quiser deixar o tempo E passar bem mais rápido Você abre o script E aqui vai ter esse númerozinho aqui Você clica nele Daí tu altera pra quantos minutos você quer que... Que ele ande Deixa eu colocar aqui, ó Uns 10 minutos Vou colocar aqui 10 minutos Opa Daí vamos entrar aqui de novo Pra vocês verem que ele vai andar em 10 minutos, beleza? Pera aí Ó, como vocês podem ver, tá indo mais rápido aqui o dia e a noite Tá indo bem mais rápido Logo, logo a noite já tá aparecendo ali a noite Olha, isso aqui é bem maneiro pra você que quer fazer um jogo Isso aqui é essencial pra você, beleza? Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, já deixa o like E como eu falei no início Se você estiver gostando dessa série de tutorial no Roblox Studio Já deixa aquele like Compartilha com um amigo E vamos a 1.200 inscritos até o final do ano, beleza? Conto com a ajuda de vocês E... Abração Fica com Deus E... Falou, rapazinha? Nanau Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer